Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda bastante, então não vai assistir antes e deixar sua curtidinha aqui, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso, se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. Bom, gente, acabei de me arrumar, como vocês estão vendo, né? Estou indo lá no shopping, lá no shopping do Vila Lobo, se eu não me engano. Isso mesmo, gente, a gente vai lá acompanhar a decoração de Natal, minha prima chamou e falou que tá bem lindo lá, então quero levar vocês comigo pra gente ver como que tá lá, que já é Natal, as luzes se acendem e eu quero mostrar tudo pra vocês, então bora comigo? Bora? Então, vamos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. E ontem eu filmei só um pouquinho pra vocês, porque o shopping tava muito cheio. E eu fico morrendo de vergonha, gente, de gravar assim. Então eu filmei um pouquinho e passei algumas fotinhas aí. De lá a gente foi no Habib's, comemos um lanchinho, umas cirras e viemos pra casa. Não fizemos mais nada. E hoje já é outro dia. Eu vou dar uma arrumaçãozinha aqui no meu quarto. Vou trocar o forro dessa cama que tá precisando, gente. Olha a cara da pessoa de som. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Preciso limpar a minha penteadeira também, que tá bem suja. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então bora lá. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês. I'm tired, it's bleeding, when your heart's bleeding, and all you can see is red Till you discover, it is within each other, to forgive and make amends If I am no man, or what I know now, I wouldn't have said what I said I took the long road, thought I'd be better on my own, sometimes what's right is wrong instead Cause I was too young, and I didn't understand that you were no one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait, I can't wait Cause I was too young, and I didn't understand that you were no one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait to see you again I can't wait, 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 I can't Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então a cesta é assim. A marca dela é essa daqui. Real cesta. Ela ainda está fechada aqui. Então vou abrir aqui. Junto com vocês. Para a gente poder ver. As coisas que vem aqui dentro. Vou colocar a caixa aqui em cima da cadeira. E aí eu vou colocando as coisas em cima da mesa. As meninas lá no meu centro. Já abriram a delas. E aí eu sei mais ou menos o que veio dentro. Esse ano não veio o champanhe e nem vinho. O ano passado veio o champanhe e vinho. O champanhe do ano passado. Está até aqui. Só para vocês terem ideia que eu nem abri. Nem sei ainda se está dentro da validade. A validade deve ter vencido já. Deixa eu ver aqui. 5 do 7 de 2021. Então não venceu. Esse champanhe ainda está dentro da validade. Vou aproveitar para estourar ele no final desse ano. Agora. Então ele está aqui em cima. E aqui, gente, está as coisinhas da cesta. Eu vou ir tirando. E vou colocando aqui em cima da mesa. Para vocês irem vendo, tá bom? Deixa eu tirar esses negócios daqui. A primeira coisinha que eu vou tirar daqui é um salgadinho. Gente, veio bastante besteirinha esse ano. Não veio nada assim demais. Estou abrindo mesmo só para vocês verem. Veio esse salgadinho aqui. Veio pipoca. Veio bolacha de sal. Veio uva passa. Me crucifiquem, gente. Mas eu amo uva passa. Você gosta de uva passa? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Gente, eu amo uva passa. No arroz, no macarrão, na maionese. Eu amo, amo, amo. Então veio esse pacotinho de uva passa. Veio um pacotinho de coco ralado. Veio esse bolinho aqui da Balduco sabor chocolate. Veio esse manjar de coco. Veio um pacote de macarrão. Macarrão coloridinho. Veio um suco de uva. Desses de garrafinha. Acho que esse é tipo aquela polpa, né? Que a gente coloca... Ou não sei se já é pronto. Sei lá. Depois eu vou ver. Veio um pacote de amiguinho pequenininho. Veio essas balinhas de goma. Veio um pacotinho de azeitona verde. Um caroço. Veio um pacotinho desse amendoim. Ovinhos de amendoim. Tá vendo, gente? Veio bastante besteirinha, assim. Veio um pacotinho de maionese. Um saquinho. Veio uma goiabinha. Uma barrinha de goiabinha. Veio... Isso aqui eu acho que é geléia, né? Doce de morango cremoso. É tipo aquelas geléinha. Aí veio esse daqui. O que é isso, gente? Veio um pão de mel da Balduco. Veio farofa de mandioca. Um pacotinho de farofa. Veio uma bolachinha da Visconde. Wafel. Veio um pó para pudim. É tipo aquele manjar ali, ó. Aqui veio mais uma geléinha. Esse aqui é de brigadeiro de colher. Veio um suquinho em pó, sabor abacaxi. Veio bolachinha de dadinho. Paçoca. Pirulito. Veio esse torrone. Gente, eu amo torrone. Vocês gostam? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, esse aqui é um voucher. Para quem é cliente Netshoes ou Zatini. Zatini tem 15% de desconto. Nessa cesta sempre vem, né? Esses papelzinhos de desconto. E aqui tem... O que é isso? Palha trufada. É um chocolate, será? Nem sei, gente. O que é isso? E por último, o que eu mais gostei nessa cesta de tudo isso. foi esse Visconde, esse Panetone da marca Visconde, que é muito bom. Ele é de frutas cristalizadas. Então, ele é de 400 gramas. Eu amei, amei, amei. Porque, gente, eu sou viciada em Panetone. Essa época eu mais como Panetone. E aqui acabou, não tem mais nada. Então, essas foram as coisinhas que veio. O ano passado, gente, veio bastante coisa diferente. Mais pra ceia, assim, de Natal mesmo. Esse ano eu vi que veio bastante, assim, besteirada. Bastante doce. Essas coisas, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter recebido. Tem muita gente aí que não trabalha, né? Muita gente que não recebe. Então, eu sempre, gente, sou muito agradecida pelo tudo que eu recebo. Porque eu sei que tem pessoas que não tem nem, né? Às vezes não tem emprego. Às vezes não pode ter o privilégio de receber. Por mais que seja, assim, coisas que a gente não usa no nosso dia a dia, né? Tipo, como doce, essas coisas, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter recebido, gente. Eu vou comer esse Panetone. Com certeza vou comer, vou me acabar. E claro que eu vou me acabar em tudo isso daqui, gente. É melhor a gente receber do que não receber, né? Então, eu sou muito agradecida. E aí eu quis mostrar pra vocês um pouquinho do que veio, do que a gente ganhou. E eu espero que vocês tenham gostado de ver também. E eu acho que eu já vou partir um pedaço desse Panetone pra mim comer. Gente, eu tô comendo bem pouquinho, sabia? Eu acho que eu já até emagreci. Eu tô fazendo uma dieta aí. Se der certo nessa dieta, depois eu venho contar pra vocês como que eu tô fazendo essa dieta. Pra quem sabe até mesmo incentivar vocês a fazer também, né? Porque é uma dieta muito boa. Eu acho que tá dando resultado, gente. Tô sentindo que eu tô mais magrinha. E falar nisso também, eu tô fazendo academia, gente. Eu nem comentei com vocês. Mas eu tô chegando no serviço. Eu saio do serviço, vou direto pra academia. Treino. E da academia eu venho pra casa. Então, eu chego em casa bem cansada. Então, mas tô amando voltar pra academia. Sempre gostei de treinar. Quem me acompanha aí o tempo sabe. Mas é isso, gente. Agora eu vou ajeitar esses negócios aqui, ó. Tá tudo aqui em cima. Eu vou ajeitar, dar um jeito de colocar ali no armário. Pra ficar tudo arrumadinho. Então, bora. Bom, meus amores. Eu já me escurei aqui de novo, gente. Porque eu tô muito cansada. Como eu falei pra vocês, eu tô chegando no serviço. Tô indo pra academia. E aí eu chego aqui em casa, às vezes tem as coisas pra fazer lá no armário. E aí já deitei aqui pra descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou levantar pra jantar, comer alguma coisa. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso, se você não me segue, me siga lá. Que eu sempre estou por lá. Deixa sua curtidinha. Não vai embora antes sem deixar o seu like. Pra ajudar a amiga, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.